Mais de 400 trabalhadores ganham acima dos 5 mil euros na RTP. E eu vou agarrar nesta notícia para fazer uma pergunta muito difícil. Honestamente, povo português, nós precisamos assim tanto da RTP. Claro que todos nós, enquanto portugueses, temos um carinho grande pela RTP. Mas do ponto de vista prático, nós precisamos mesmo dela. É que se formos a ver as coisas, um terço do orçamento da cultura vai só para a RTP. Ficando depois a faltar para os músicos, para o teatro, para os monumentos, para todas essas coisas. Depois, para questões como entretenimento ou ver notícias, temos diversos outros canais. Aliás, em 2022, a RTP 1 ficou atrás da SIC e da TVI nas audiências. Rui, mas a RTP Madeira e a RTP Açores são fundamentais para mantermos a nossa coesão nacional e essas regiões estarem constantemente informadas. Sim, eu estou de acordo que essas questões são absolutamente fundamentais. Mas vocês já pararam para pensar que se elas não existissem, então outros canais de televisão, à procura de mais dinheiro e dessa cota de mercado, iam fazer o trabalho por elas. E mesmo que não fizessem, ficava mais barato nós todos e o Estado pagarmos a outros canais de televisão para fazerem esse trabalho nas regiões autónomas e pelo mundo. Poupavam-se muitos milhões que podiam ser usados noutro lado. Não precisamos ter um canal de TV só para isso. A verdade é que do ponto de vista prático, por mais que me custe dizê-lo, não há justificação nenhuma para a RTP existir. Como sempre, sigam-me no Twitter. Não há justificação nenhuma para a RTP existir. Não há justificação nenhuma para a RTP existir. Não há justificação nenhuma para a RTP existir.